Salve mano, não evita de ficar pulando não cara, mas você fazendo a lubrificação no tempo certo e do jeito certo aumenta aí consideravelmente a vida útil do sistema de transmissão sua, inclusive tá ali ó nosso lubrificantinho, insano hein mano, vai tá aqui na descrição sabe quando você conecta seu celular no bluetooth aí e você consegue comandar o outro celular? então é praticamente a mesma função aqui, só que no caso é o motor comandado pela alavanca né muito insano, sem falar também que tira esse cabo aqui, pô, muito mais rápido, muito mais preciso você manjar do alinhamento, você consegue fazer o alinhamento dela na mão, mas você pode tá aqui ó se ela tiver torta, usa dessa coroa aí pras pequenas, não usa na grandona lá, senão dá BO aí mano vai quebrar tudo aí doido você tá ligado aqui pro MyGyver, nada é impossível né, mas isso aqui realmente dá muito trabalho e é um trampo que fica comprometido, um exemplo, não fazem de 10 dentes aqui pra esse tipo de freehub porque termina abaixando a resistência e não dá o espaço não entendi mano, ela desce uma coroa só e ela desce todas as marchas se descer todas as marchas, pô, é problema na alavanca agora se descer só uma, provavelmente é muita folga aí no seu câmbio se o câmbio for com a roldana fixada fora do eixo do cage, algo em torno de 16mm se for com a roldana no eixo do cage, aí algo em torno de 6 a 8mm é normal quando faz um tempo que não dá manutenção cara, tipo, deu manutenção num mês seguinte já deu problema, às vezes pode ser o jeito que você tá usando a marcha também influencia, mas influencia todos os componentes esse tipo de configuração mano, não é legal aí pra você fazer mountain bike não pegar muito morro, agora se você anda só mais na reta, pouco morro aí ele realmente termina compensando